Olá a todos, seja muito bem-vindo ao canal João Carlos News. Olha o que aconteceu ontem no México. Uma tromba d'água causa estragos nas praias de Vila del Mar, Porto de Veracruz. Vamos ver as imagens? Olha isso. O povo ali, tranquilo, parecia que não ia ser tão forte, né? Olha isso. Olha o estrago que foi feito, né? A pessoa já falou, já passou, já passou, já passou, mas deixou estrago, olha aí. Olha isso, vamos ver mais uma vez aqui. Mas esse rapaz aqui, ficou lá, não, vou ficar. Olha isso. O que é isso? Com certeza se machucou. Porque queria desafiar a lei da física, né? A lei da natureza. Olha isso. Olha aqui. Aqui é um outro vídeo. Outro vídeo de tromba d'água subsequente. Tornado que entrou na Vila del Mar. Calçadão do Porto de Veracruz. Ontem à tarde. Vamos ver aqui. Tá aí, meus amados. O vídeo de hoje eu peço que você deixe o like, compartilhe. Tá bom? Nos ajuda aqui, se quiser ajudar o canal, apoiar o canal. Link tá na descrição. Forte abraço. Deus abençoe a todos. As coisas estão ficando cada dia mais difíceis, né? Até a próxima.